Oi, vai! Tudo bem? É machucada? Não, não tô bem! Vem, 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 vem! Olha quem eu encontro aqui! As três ratinhas alegres! Vocês acham que vão aonde? Vai, vai! 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 Vamos, conseguimos! O que você quer? Vai de perto! O que você quer? Ora! Pessoal, eu não sei por qual motivo, mas os latidos pararam! Literalmente, a gente não tá ouvindo mais nenhum latido! Eu tava vindo daqui, olha! Daqui! O Rolani tava vindo dali! Vamos sair daqui! Isso aqui é uma floresta, gente! Corre, gente! Corre! Corre! A gente não pode! Tem que ouvir! Porque eles estão logo ali! Vai, fecha, fecha! Como é que acontece? Mãe, 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 mãe! Eu sei! Mas eu tô com medo! Trancou! Trancou? Gente... Vamos sair de para a cerca! Filma lá! Eles estão ali sentados! Eles estão sentadrena! E agora? Eu tive um plano! Qual que é o meu plano? Eu vou ser alisco, entendeu? Tipo, eu vou lá, vou começar a gritar, eles vão olhar pra minha cara! Aí eu vou sair correndo pra cá! Quando eu sair correndo, vocês tratem de trancar as portas e fechar as janelas! Aí, tipo, deixa uma aberta ou fica vigiando pra quando eu for voltar! Eu vou distrair eles! A gente vai trancar tudo! E vai procurar a chave do carro! Que eu tenho certeza que tá dentro dessa casa! Em algum lugar! E aí a gente vai conseguir ir embora! Pode ser? Beleza! Então vocês vão ficar lá pra aquele canto que eu vou chamar! Vai! Luhani! A gente não pode perder essa chance! Se a gente perder essa chance, a gente pode ser comida por cachorro! Tem noção? Vem! Vem! Vem, Duda! Tá! Vem! Vem! Vocês acharam mesmo que eu não consegui me prender com um cachorrinho! Agora eu quero que a gente conseguirei me alcançar! Vou voltar tudo pra polícia! Vem! Vem! Pega ela no carro! Vai! Fecha tudo! Agora é nossa hora! Fecha! Fecha! Vem me trancar a cozinha ainda, tio! Vai! Fecha! Fecha as alinhias todas! Vai! Rápido, Vera Eduarda! Vai, Maria! Gente, fecha outras! Fecha, fecha tudo! Vem! Rápido! Fecha! Conseguimos, agora a gente tem que achar a chave. Tá trancado, vocês acharam a chave? Ainda nada. Não acharam? Vai, tira as bufala, tira tudo, joga, joga, joga! Tira tudo ali por dentro, mãe! Essa chave é do carro, vai, joga, joga! Tem as outras ali, vai pelo quarto, gente! Você não pode parar de procurar, agora é a sua hora de ir embora daqui! Sem a chave do carro não vai dar pra ir embora! Que houve? Vai embora! Cadê a chave do carro? Aonde você colocou? Aonde você colocou a chave do carro? Cadê a chave do carro? Maria Eduarda, continua procurando! Continua procurando! Vai lá nesse quarto, Maria! Não abra! Não vou abrir! Não vai abrir! Não, eu quero saber onde você escondeu a chave do carro! Vai procurando, Maria Eduarda! Lohani! Não vou abrir! Procura! Aonde você colocou? Aonde tá a chave do carro, gente? Saiu um gariminho de onde? Meu Deus do céu! Onde tá a chave? Eles tão indo embora! Pra onde vocês vão? Ei! Devolve a chave! Cadê ele? Vai procurar! Vão procurar, gente! Não vai abrir! Você viu ali? Você tá trancado! Tá trancado! Onde ele escondeu? Fala pra gente! Onde tá? Que ratinha! Aqui não tem ratinha não! Aqui tem um ser humano! Tá bom? Eu sou uma senhora de 41 anos! Eu tenho 41 anos! Rápido aqui, me dá a chave! Não para de procurar, gente! Essa é a nossa chave! Sai aqui! Não tem nada! Chamou um de ratinha! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! Por isso que tá falando rato! Olha isso! Ele tem obsessão de rato! Vem! Me dá a chave agora! Ih, eu abro? Meu Deus! Não, não abre! Não abre! Dá a chave! Dá a chave pra gente! Dá a chave! Deixa a gente ir embora! Então me dá a chave! Dá a chave! O que é isso, gente? O que é isso? Ele tá chamando de chave! O óculos... E o colete? O que é isso, gente? Não vai! Não vai! Não abre! Não abre! Meu Deus! Ele tirou! Ele tá querendo chamar o pessoal! Mano a mano! Mas é injusto! Que rata! Eu vou chamar o senhor... A gente... Você tá doida! Não, morrone! Lembra quando ele deu água pra gente? Ele não poderia dar água... É isso, é, Mariguada! Você vai ver! Esse é o meu plano! Eu tenho um dia que dizer que ele vai dar certo! Esse que é uma vez me esconde, tia! Eu sei! Olha ele! Senhor Alberto! Entra! 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 Rápido! Entra! 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 Senta ali! Senta! Senta! Senta aqui, professora! Senta! Meu Deus! Olha isso! A gente não acha! Não, melhor que... Senta aqui! Senta ali! Senta ali! Olha, eu sei que o senhor é uma pessoa boa! E por várias coisas que eu já vi, eu tenho certeza que o Carlos, o policial, ele é um pouco abusivo e tóxico e a gente precisava da sua ajuda! Você pode ajudar a gente? Por favor! Então, eu precisava que você chamasse a missão do Carlos, do policial, para a piscina. Finge que caiu alguma coisa na piscina e o resto deixa com a gente. E eu prometo que a gente vai te ajudar. Eu prometo que a gente vai te ajudar. Eu prometo. A gente pode ir na polícia, a gente pode ir no assistente social e a gente vai dar um jeito de te ajudar. Olha, ele tá entendendo. Ele pula, gente! Então, você vai cadê-lo pra gente? Eu prometo que a gente não vai te abandonar. Não chora. Eu prometo que a gente não vai te abandonar. Só ajuda a gente nessa. Vai dar certo. Ajuda a gente nessa. Qual é o plano, Guhani? É isso. Ele vai chamar a atenção do Carlos para a piscina e eu faço o resto. Fechado? Ele tá sabendo de tudo, Maria Eduarda! Então, vamos, abre lá a porta, Duda. Vem, vem. Isso, vamos, vamos. Gente, que horror. Quem a gente pensava que era ruim e é bom. Eu tenho certeza que ele tem coração bom. Tá vendo? Vamos ficar de problema. Tá, tá. A gente vai ficar esperando. Tá? Tá bom. Fechou a porta? Vamos deixar a porta fechada assim. Filma, filma. Ah, filma, filma. Ah, já pegou a piscina? E o que foi? O que pode ter que ir na piscina? Não sei, é uma piscina que ele quer vila. Que negócio! Eu vou falar com vocês, hein? Meu Deus do céu, e agora? O que ele vai fazer? Ele é bom. Ele abusa do filho dele. É. Olha como ele fala com ele. Estamos prontas, Maria Eduarda. Você vai jogar em você. Vai. Vai, por agora. Olha aí, o negócio caiu. O que é que tem aqui? Não, 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 não. O quê? Vai, Lô. Meu idiota. Ai! Não. Ai! Ai! Você ganhou a chave! A chave! Seu trouxa! Não pega! Seu trouxa! Seu trouxa! Não pega! Vai! Pega! Vem! Vem! Vem, seu Alberto! Vem, seu Alberto! Vem, seu Alberto! Vai, vai, vai! Passa, passa! Vem, seu Alberto! Vem! Corre, vai! Cadê o carro? Vem! Vem! Vem, gente! Seu Alberto, vem! Não para! Tente esperar o seu Alberto! Vai! Vai, seu Alberto! Calma, calma, calma! 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 A gente vai te esconder! A gente vai encontrar uma direita! Eu vou te esconder! Meu Deus! Feito Alberto! Carro! Ai! A gente tá gostando do carro! E aí a gente conseguiu fugir dele! Mas agora a gente precisa... Tio Alberto, que você explique pra gente o que que tá acontecendo! Ele é seu filho! É, mãe! É meu filho! É seu filho! Ele abusa de mim! Meu Deus! De remédio! De remédio! A gente vai te ajudar! Meu Deus! Ele tava sofrendo maus tratos! Ele tomou meu dinheiro! O dinheiro... Minha pessoa! Ele tomou tudo! Vai lá tudo certo, seu Alberto! Porque agora a gente vai ter o carro! A gente tem todas essas gravações aqui! Obrigada, menina! A gente vai na delegacia! A gente vai te ajudar em você! E olha... Muito obrigada por ajudar, gente! Ele vai querer me pegar! Não vai! Não vai! Você tá conosco até o final! E ele é policial! O seu Alberto! E olha isso! Quem a gente achava que a pessoa era ruim... Quem a gente tinha medo, na verdade... Ele tava sofrendo, gente! Por isso que a gente não pode se deixar enganar pelas aparências! Ele tava precisando de ajuda! E alguma coisa me dizia que a gente tinha que entrar naquela casa! Calma, seu Alberto! Estamos aqui! E a gente descobriu que ele tava precisando de ajuda! Galera, agora o carro... Vai dar tudo certo, seu Alberto! Você sabe onde tá o carro? Tá mandando pra lá? Eu acho que tá pela rua! Tá pra lá? Ele esconde lá! Ele esconde! Olha isso, gente! Galera, a gente vai... Vai ajudar o seu Alberto! A gente vai na delegacia, na assistência social... E ele é policial! Ele vai ser afastado, com certeza! É, e a gente tem pior as provas! Calma, seu Alberto! Agora você vai ficar bem! Você não vai sofrer isso! A assistência social vai entrar em contato com ele! E ele vai ficar bem! A gente vai fazer tudo! A gente conseguiu! A gente vai fazer tudo o que for preciso, gente, pra ajudar o seu Alberto! E pra acabar com tudo isso! Então, se vocês encontrarem no vídeo, ou nos vídeos passados, alguma prova também, que possa ajudar o seu Alberto! Pra ele ser uma pessoa feliz! Fica bem, seu Alberto! Vai ficar tudo bem, seu Alberto! Comenta aqui embaixo se vocês tiverem encontrado alguma prova que vai ser muito importante pra gente! E é isso, galera! Eu vou terminar esse vídeo aqui, porque a gente vai ter que encontrar o nosso carro! E ainda ajudar o seu Alberto! Ali tem até um carro, mas não é nosso! A gente não sabe do que é aquele carro ali! Então é isso, tá, gente! Tchau, galera! Tchau, gente! Tchau, gente!